De janeiro, a Justiça Fluminense deu um ultimato para a Gas Consultoria, empresa do faraó dos bitcoins. A empresa vai ter que informar de onde virá o dinheiro montante que deve ressarcir os clientes. De lá do Rio, os detalhes com o Matheus Coelzer. A Justiça aqui do Rio de Janeiro deu prazo até o final do mês para que a defesa do faraó dos bitcoins, Lightson Acácio da Silva, apresente a lista de todas as pessoas que foram lesadas nas apostas do mercado financeiro através dos bitcoins. São mais de 200 mil pessoas, segundo as investigações, e o montante acumulado pela empresa é de 400 milhões de reais. Vale lembrar que Acácio arrecadou em todo esse período no mercado cerca de 38 bilhões de reais. Ele foi preso em uma mansão de luxo e segue no presídio de Jericenó, na Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro, em uma prisão preventiva. Uma outra questão importante a ser ressaltada é que nesta semana ele confirmou a pré-candidatura como deputado federal aqui do Rio de Janeiro. Como a prisão é preventiva e não está em segunda instância, nada impede que ele possa se candidatar. Nas redes sociais, ele falou que vai continuar sendo o eterno funcionário, o eterno garçom, fazendo uma metáfora ao que se falava do enriquecimento tão rápido. Ia chegar até os 38 bilhões de reais. Aqui no Rio de Janeiro, nos últimos meses, diversas manifestações foram feitas pelas pessoas que tiveram seus bens bloqueados e todas as suas apostas e recursos também feitos e aportados no mercado de criptomoedas. Portanto, até o final do mês, a defesa de Glideson vai ter que explicar de que forma vai devolver o dinheiro para todos os investidores.